Você está no meu caminho Você atravessa minha estrada Criando mais desvios pra eu nunca chegar E quando eu vejo eu volto ao ponto de partida Mas me ouça, você tem que parar Mas me ouça, você tem que ceder Eu me cansei desse seu jogo sujo É um absurdo Comigo você vai ter que aprender Nunca mais um sinal eu vou abrir Pra você passar Pois você me machucou Ouça bem, pois nunca mais eu vou pedir Pra você ficar Pois você me fez sofrer Hoje eu posso dizer adeus 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui. Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui. E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!